Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma noite nas nossas vidas e estamos aqui iniciando mais uma corrente de oração. Esta corrente de oração, irmãos e irmãs, é o nosso alimento diário para nos fortalecer, nos alimentar com a palavra de Deus que nunca volta vazia. É um momento muito especial. Temos que entrar nos nossos quartos, fechar a porta, dobrar os joelhos e falar com Deus, o nosso Deus, o nosso Deus de misericórdia e que nos socorre 24 horas por dia. Obrigado Pai, obrigado por este momento maravilhoso que é poder parar e falar contigo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de misericórdia, Pai querido, obrigado, meu Deus, por este momento. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Sabemos, Pai, que Tu estás nos ouvindo. Sabemos e temos a certeza de que esta oração está chegando nos Teus ouvidos e que o Senhor está olhando para cada um de nós, está estendendo Tuas mãos para cada um de nós e o Senhor vai se aproximar de todos nós, colocar as Tuas mãos sobre as nossas cabeças, nos abençoar e nos proteger nesta noite, na madrugada e cuidar de cada um de nós, cuidar da nossa saúde, dos nossos sentimentos, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas vidas. Porque o Senhor nos ama, o Senhor quer o melhor para nós. Então estamos aqui diante de Ti, Pai, agradecendo por tudo o que o Senhor fez no dia de hoje. O Senhor cuidou de nossa saúde. O Senhor cuidou de nossas vidas. O Senhor nos deu alimento, roupa, nos deu filhos com saúde, famílias abençoadas. Oh, meu Deus, entra nas casas. Senhor, entra nas famílias. Famílias que estão vivendo, Pai, com dificuldades. Famílias que estão vivendo, Pai, na aparência. Quantas famílias, Pai, quantos casais estão vivendo na aparência. O homem não ama mais a mulher. A mulher não ama mais o marido. Oh, meu Deus, brigas, discussões, discórdias, descontentamentos. Um não faz mais carinho no outro. Um não pega mais na mão do outro. Um não olha no olho do outro e diz, eu te amo. Você é minha vida. Oh, meu Pai, entra nessas famílias, Pai. Oh, meu Deus, quebra todo o jugo. Quebra toda a cegueira. Quebra toda a surdez. Tira o inimigo destas casas, Pai. Tira o inimigo destes lares. Expulsa o inimigo destes lares. Expulsa da sala, dos quartos, da cozinha, do corredor, dos banheiros, na entrada da casa, onde quer que esteja. Expulsa em nome de Jesus. Faça morada neste lar, Pai. Faça morada nesta casa. Faça morada nesta família. Senhor, restitui esta família. Faça com que a mulher volte a amar o marido. Faça com que o marido volte a amar a esposa. Oh, meu Deus, dê saúde aos filhos. Coloque saúde neste lar. Coloque vida espiritual. Coloque bênçãos nos corações do marido e da esposa, Pai. Não permita que esta família seja destruída. Não permita que esta família seja desfeita. Oh, meu Deus, Deus do impossível. Restitui esta família. Restitui este lar, Pai. Restitui este casal. Coloque amor no coração da esposa. Amor no coração do marido. Que eles possam cada um segurar nas tuas mãos, Senhor. E falar, Deus, me abençoa. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa, meu marido, meu lar. Oh, meu Deus. Oh, Pai querido, faça este milagre, Pai. Faça este milagre, Pai. Não permita que esta família seja destruída. Não permita que esta família seja separada pelo inimigo. Oh, meu Deus, coloque virtude na mente da esposa. Coloque virtude na mente do marido. Oh, meu Deus, se tem pessoas entrando em contato por telefone com o marido ou com a esposa. Se estão querendo praticar o adultério, Pai. Acabe neste momento com este pensamento, Pai. Destrua este pensamento, Pai. E que este casal possa se unir, possa se dialogar. Que cada um possa olhar no olho do outro e dizer, você é minha vida, vou viver o resto de meus dias ao teu lado. Porque Deus colocou você na minha vida, para que você fique ao meu lado. Seja na vitória, seja na derrota, seja na saúde, seja na doença, seja nos dias bons, seja nos dias maus. É assim que Deus quer e assim vai ser em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmão e irmã, creia, Deus existe. Deus nos ama. Deus cuida de nós. Deus nos dá saúde, nos a paz no coração. Deus está à frente de tudo. Creia, creia, irmão e irmã. Vocês não estão sozinhos, porque Deus se faz presente na vida de todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esta grande corrente de oração. Envie esta oração para amigos, para familiares. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte inscrever-se, depois o sininho, depois todas. E receba as nossas orações da manhã e da noite. E não deixe, não deixe de dar o seu like, apertar o joinha, para que esta oração possa chegar até mais pessoas. Que Deus esteja nas nossas vidas, que Jesus Cristo esteja presente nos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus guie os nossos caminhos durante todo o dia e toda a noite. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.